Gecko's Garage Time to Flix Olá, pessoal! Eu sou o Gecko. Hoje o dia está ensolarado. Por isso estou observando os pássaros. Veja só! São os gêmeos, Barry e Carrie. Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos! Precisamos ajudá-lo. Usem o Chili e o Guincho. Fique tranquilo, Barry. Eles já vão tirar você daí. Azul? Permita-me checar o seu estado. Hum... Que estranho. Seu motor não está ligando. Ah! A Carrie veio animar o Barry. Tão carinhosa. Eu sabia que havia algo suspeito. Esse peixe estava preso no seu escapamento. Por isso seu motor não ligou. É muito bom receber a visita de amigos. Com eles, a gente melhora não fisgar de olhos. Agora sim, o peixe está seguro. Seus amigos já estavam preocupados. Bom, deu tudo certo no final. Nos vemos em breve. Tchau! Vejam, mecânicos. É a família Caminhão. Bom dia, pessoal. Gostei muito do seu barquinho, Caminhão Bebê. Essa não. Um pneu. E está indo em direção ao barquinho. Obrigado, mamãe. Agora podemos reciclar esse pneu. Eita! Vejam, mais lixo. Hum, devem estar vindo lá de cima do rio. Vamos ver. Fique aqui, amarelo. Proteja o barquinho. Mais lixo ainda. De onde eles estão vindo? Hum! Senhor Weasel, o que está fazendo? Oh, Gecko! Eu estou aqui só me livrando do meu lixo. As rodinhas travaram! Não deveria jogar lixo no rio, Senhor Weasel. Essa não. Ele está indo em direção a Caminhão Bebê e o barquinho. Socorro! Não se deve jogar lixo no rio, Senhor Weasel. Isso o deixa sujo. E você quase estragou o barquinho dela. Um barco? Eu não brinco com isso desde que era criança. Tive uma ideia. Há coisas que podem ser recicladas, transformando o velho em algo novinho. Vou te mostrar. E sem as âncoras! Cuidado! Lá vem o super barco do Weasel! Isso é tão divertido! E o rio está limpo de novo. Até a próxima! Tchau! Bob? Essa não! Seu parabriso está rachado. Rápido! Pode entrar! Isso deve doer. Vamos precisar trocar. Mecânicos? Podem buscar um parabriso novo, por favor? E tomem cuidado. O vidro é muito frágil, hein? E ae! O que o 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 o! Vejam! Vejam só o meu dente novo! Ele é de ouro e é tão brilhante! Saiam da minha frente, latas de lixo! Gecko! Veja só o meu novo... Meu dente de ouro! Onde ele está? Ele foi tão caro! Muito bem, mecânicos! Obrigado por trazer o para-brisa! Prontinho, Bob! Já pode ir! Mecânicos? Podem levar o para-brisa antigo embora, por favor? Ah-ha! Achei! Oh! Olá, pessoal! Hoje a Vicky está aqui para alguns reparos! Já estamos dando os toques finais! Obrigado, amarelo! Pegue a chave de fenda, por favor! Cuidado, mecânicos! Essa manqueira está cheia de ar gelado! É assim que a Vicky congela os sorvetes! Amarelo! Não toque nesse botão! Não toque nesse botão! Ah! 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 Ah Que frio! Obrigado, mecânicos! Vocês me salvaram! Agora, vamos terminar os reparos da Vicky! Obrigado, Vicky! Tchau, pessoal! Olha, o Dylan chegou! Como podemos ajudá-lo hoje? O basculante está com problemas? Vamos lá, mecânicos! Vamos lá, mecânicos! Hum, entendi! Ele age por conta própria! Darei uma olhada! Terei que trocar o pistão! Essa alavanca pausará o problema! Agora vou buscar um novo pistão! Isso deve resolver o problema! Como foi que isso aconteceu? Então vocês foram os responsáveis por isso! Ah, tudo bem! Já se divertiram! Agora vamos trabalhar, tá bom? O novo pistão já foi instalado, Dylan! Mas tive uma ideia do que fazer com esse velho! Pronto, mecânicos! Terminei! Podem testar o escorregador construído com o pistão velho do Dylan! Tô, 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 tá! Tô, 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 tô! Ah, como é bom aproveitar um feriado! Eu amo acampar! Oh, o fogo vai apagar! Amarelo? Você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É! Obrigado, Amare... Espere um pouco São os pezinhos das rodas Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa! Obrigado, Verde! Santa Chave de Fenda! Viva! Bom trabalho, Chili! Parabéns, pessoal! Foi só um susto! Sim, Verde! Ainda contarei uma história! Até a próxima! Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! O Bob veio fazer um check-up! Já estamos terminando! Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! o Bob também! Ah! Bobby! Bobby! Ah não! Ele não me ouve! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Santa chave de fenda! Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, Mecânicos! É só eu agarrar e... Errei! E agora? Bem pensado, Amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, Mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! Você está certo, Verde! É um incêndio! Mas parece que é a Fiona o Caminhão dos Bombeiros e está a caminho! Ah, não! A mamãe e o bebê Caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tantos barulhos que não estão ouvindo a sirene de da Fiona! Fiona! É hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Vamos, Mecânicos! Vamos colocar sirene nova da Fiona! Certo! Você precisa de som Inhão Inhão bem alto! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não está certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um Inhão Inhão! Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Hum... Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, Amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto Inhão Inhão! Tchau, Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! Tudo bem, pessoal! Estamos consertando a mamãe recicladora! Mas... Está ficando tarde! Você vai ter que passar a noite aqui! Vamos lá, pessoal! Hora de todo mundo ir para a cama! Eles estão tão animados que não vão dormir assim! Mas eu tive uma ideia! É hora de ficarem bem limpinhos! Antes de ir dormir e sonhar! Agora vamos secar vocês! Olha que eu vou te alcançar! Eles nunca vão dormir desse jeito! Espera um pouquinho! Eu tive mais uma ideia! Agora, mecânico, tem hora de deitar! Vocês trabalharam e é hora de sonhar! Caminhão azul, vermelho, amarelo e verde! Vamos deitar para sonhar e descansar! Boa noite, pessoal! 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 Passa a chave inglesa, por favor! Esse parafuso está solto. É melhor nós irmos, Chile. Senão vamos nos atrasar. As portas da garagem abrem à vontade. Para ajudar quem precisa de verdade. Não, não, não. Hum... Ah, bom dia, mecânicos! É mais uma linda manhã para trabalharmos! Azul! Porcas e parafusos! Acho que ele está sonâmbulo! Acorde, Azul! A garagem não é um lugar seguro para sonambular! Azul! 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 Bem-vindos à garagem do Gecko! Estamos instalando nosso sistema de alarme! Hã? Há alguém com problemas! Vamos lá, Atila e o Guincho! É o Eric! A escavadeira! Ele esbarrou em uma pedra! Vejam! Ele quebrou a esteira lagarta! Hã? Ah! Azul! Eu sei que a chuva é assustadora, mas preciso de você! Consegue ser corajoso? Oh! Não alcanço! Estou muito grande para entrar ali! Hã? Essa não! Temos que ser rápidos! Acho que a barragem vai transbordar! O azul consegue passar por baixo! Mandou bem, azul! Está sendo corajoso! Essa não! A barragem está rompendo! De pressa! Muito bem, Azul! Encarou seus medos! Olha só! Um arco-íris! Isso é tudo por hoje! Tchau! Obrigado, Caminhão Mamãe! Obrigado, Mamãe Recicladora! Deu tudo certo! Lembrem-se, pessoal! É o dia dos namorados! E vamos ajudar a Caminhão Bebê com um jantar para as mamães! Mas é um segredo! Então, shhh! Preparem-se! Eu vou distrair as mamães! Tenho que garantir que suas calotas estejam limpas, Mamãe! Deve ter sido... O vento? Bom, vou checar se os parafusos estão ajustados! Prontinho! Tudo certo! Tcharam! Feliz dia dos namorados, Mamãe e Mamãe! Ah, de nada! Mas foi tudo ideia da Caminhão Bebê! Oh! Aham! Hihi! Muito bem, Caminhão Bebê! Elas ficaram mesmo muito felizes! É hora de repintarmos a placa, mecânicos! Azul, você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar para o telhado? Essa não! A Fiona danificou o para-choque! Vamos consertá-la lá dentro! Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? A Fiona danificou o para-choque! Ai, foi um problema! Mais... Hum, não era pra cola ser verde? Eles devem estar com a cola! Vermelho, rápido! Suba no telhado! Oh, vermelho! Teremos que achar outro jeito de subir! Caramba! Vocês ficaram grudados! Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente! Fiona, podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos! Logo estarão livres! Bom trabalho, pessoal! Eu e a Fiona ficamos novinhos! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, Azul? Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas! Azul! Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos! Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Muito bem, mecânicos! Vamos deixar a garagem bem limpinha! Tchau! Oh! Acho que temos clientes! É a família Caminhão! A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê! E não parece estar muito feliz! Seu dente está mole? Não precisa se preocupar com isso! Quando ele cair, coloque-o embaixo do travesseiro para ganhar uma moeda de ouro! Essa não! O dente dela acabou caindo com um espirro! Oh! Tudo bem! Iremos achá-lo! Vamos lá, mecânicos! Vamos lá, mecânicos! Eca! Não, verde! Isso não é um dente! Cuidado, amarelo! Procuramos em toda a garagem, mas não encontramos nenhum sinal do dente dela! Espere um pouco! Ainda falta um lugar! O Espanador do Azul! Ahá! Aqui está o seu dente! Agora, coloque-o embaixo do travesseiro! Nos vemos em breve para mais aventuras na garagem do Gecko! Tchau! Tchau! Quase pronto, Fiona! Lá vem a sua escada! Ai, 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 ai! Cat! Cuidado! Olá, Gecko! Eu e a Helena estamos praticando manobras acrobáticas! Mira isso! Uhul! Ai, ai, ai! Vamos tentar uma mais grande! Oh, não! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gecko! Não consigo pulsar sem os esquis da Helena! Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim! Só mais um pouquinho! Estou tentando! Estou tentando! Está indo, Gecko! Azul! Pegue os esquis! Eu tive uma ideia! Agora, Azul! Ufa! Mais um pouso tranquilo! Graças pela ajuda, Gecko! Sem problemas! Eu só fiz o meu trabalho! Vamos, mecânicos! Hoje a Fiona virá aqui! Uou! Eu sou o Weebert Weasel, dono da oficina Weasel! Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho! Olá, senhor Weasel! Eu sou o Gecko! Lá vem o meu primeiro cliente! Nós trabalhamos muito rápido! E por isso somos tão requisitados! Até mais, Goki! Meu nome é Gecko! Entre, Floela! Não vai demorar! Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo! Bom, apertar todos deve servir! Volte sempre, Felicity! Foi rápido mesmo! Essa não! Ela não está bem! Entre, Fiona! Darei uma olhada! Ah, achei o problema! O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo! O problema já foi resolvido! Por isso ela foi embora sorrindo! Eu tenho certeza que apertei o botão certo! Ai, que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gecko! Tchau! Olá, Verde! Vamos colocar essas coisas na Chile! Opa! Com licença! Com licença! Esse sofá precisa ser descartado! Ele virou um entulho! É a família Caminhão! A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê! Ah, essa não! Hum, coitadinha! Essa deve ter doído! Se ao menos houvesse uma forma de amortecer... Mas o que foi? Teve uma ideia? Ah! A Caminhão Bebê, a Caminhão Bebê! Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, Caminhão Bebê! E obrigado, Mamãe Recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Hum, 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 hum... Essa é a Fiona! Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada! Hum, 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 hum... Fique tranquila, Fiona! Resolverei isso agora mesmo! Vou pegar minha chave inglesa! Alegre! Fique tranquila! O que é isso? 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 O Eric encontrou uma coisa Talvez seja Um tesouro pirata O que é isso? 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 Sim Vem aqui, Sr. Weasel Nós podemos secá-lo Não, obrigado Bom trabalho, mecânicos Agora todos aqui estão bem limpinhos Até o Sr. Weasel Vejam É o Max O caminhão monstro Com o que podemos te ajudar? Oh, quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso Eu volto já Mecânicos, podem começar Vamos nos dias Vamos lá Vamos lá Não, tuve Vindo 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 Ok, voltei com as ferramentas Mecânicos, o que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito Mas não foi isso que ele pediu Não se preocupe, daremos um jeito Prontinho, Max! Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem Nos vemos em breve! Sucesso, Mecânicos! Mais um cliente satisfeito! Essa não! É um desastre! O que aconteceu, Sr. Weasel? É o Sly! O meu precioso carro esportivo está com uma marca de sujeira! O Sly pode usar o nosso lavajoto Meu lava-weasel é muito superior! Vamos logo, Sylvester! Pare de enrolar! Você precisa ficar bem aqui! Não em mim, seu robôzinho nojento! Sly! Faz alguma coisa! Não! Seu coboca desajeitado! O Sly precisa de ajuda, Azul! Busque meu kit de ferramentas! Azul! A chave inglesa! Esse lava-weasel ficou doidinho! O Sly! Você está bem, Sr. Weasel? Eu nunca estive melhor. Isso é bom. Opa! Não limpou aqui. Olá, pessoal. Bem-vindos à garagem do Gecko. Hoje o dia está tranquilo. Estamos apenas limpando a garagem. Mas que barulho foi esse? É o Bob. Você não está nada bem. Entre. Darei uma olhada em você. Hum... Essa não. O Bob está muito mal. Vou tentar descobrir o que há de errado. Hum... Seu radiador deve estar sem água. Ao trabalho, mecânicos! Não... Não era isso. Hum... Espere um pouco. Ahá! O óleo do Bob está vazando É o óleo que mantém o motor funcionando Consertaremos isso Encontrei o motivo do seu tormento Há um furo no escapamento O verde vai acabar com o vazamento Soldando o furo para encerrar o sofrimento Um curativo vai melhorar o momento Prontinho! Muito bem, azul Muito bem, verde Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz Por hoje é só Nos vemos em breve na garagem do Gecko Tchau! Olá, pessoal! O dia está agitado A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus Mas cadê o Max? Ah, olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! O amarelo bateu a cabeça Vocês terão que trocar sozinhos Santa, chave de fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas Tudo bem Todo mundo erra Só precisamos trocá-las de novo Fique tranquilo, Max Já estamos resolvendo Uh! Uh! Peca! Caminhão bebê Sei que está se divertindo Mas elas são do Max O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado Nos vemos em breve Tchau! Ah, ufa! Ainda bem que parou de chover Podemos continuar o piquenique Olá! Sou nova aqui Cat é meu nome e resgatar é meu esporte Estou aqui para deixá-los a salvo Olá, Cat! Sou o Gecko E esses são os mecânicos Estávamos no piquenique Quer se juntar a nós? Oh! Vocês têm sanduíche de atum? Acho que sim Sobrou algum aí, Chilly? Chilly! Estou indo! Essa não! Tem muita lama! A Chilly está em apuros Vamos, Helena! Precisamos resgatá-la! Não consegui! Tenha calma, Chilly! Mantenha firme, Azul! Eu não alcanço! Gecko! O seu guarda-chuva! Aham! Aham! Ufa! Foi por pouco Ah, prontinho, Chilly! Formamos uma boa equipe, Gecko! Concordo! Valeu pela ajuda, Cat! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! As pistas estão amacentas Por isso já abrimos o lava-rápido Olha! A caminhão bebê está chegando para ser lavada Olá, caminhão bebê! Deixe-me adivinhar por que está aqui Você veio ao lugar certo Ativar lava-rápido do Gecko Há algo errado Você ainda está suja É claro! Acabamos esquecendo do sabão Você nunca ficaria limpa sem sabão Já misturamos o sabão na água Para que a lama seja eliminada Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma Aham! Descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali Aham! O que é que ela é muito pequena para caber ali? O bebê da lama se livrou! Isso é tudo por hoje! Tchau! Olá, pessoal! Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro Ah! Foi um dia longo Aham! Me desculpem! E agora? O que temos, mecânicos? O que temos, mecânicos? Desculpem! Aham! Arrago! Isso é muito boa! Aham! 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 Oh! Aham! Aham! Ah, 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 ah. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, olha lá, é o Barry. Ele parece estar com pressa. Tudo bem, Barry? Ah, você não quer se atrasar? Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito. Vamos checar você. Ah, verde? Poderia pegar minha amiga chave de boca? Ah, verde. Você está muito estressado? Acho que só precisamos respirar bem fundo. Vou ensiná-los. Primeiro, nós inspiramos todo o ar. Depois, é só expirar. Ah. Agora vocês. Inspirem. Um, dois, três, quatro, cinco. Respirem. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah. Viram? Que tal? Ah. Lembre-se. É sempre bom praticar a respiração quando estiver estressado. Tchau, Barry. Vai, Max! Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max. Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave. Não vamos precisar do plano de backup. Né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes. Haha. Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim. Aqui. Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko. Você vai ver. Tá quase pronto, Max. Mas o quê? Pula mais do que eu esperava. Essa não. A Molly está pulando demais. Temos que dar um jeito nisso. Rápido, Vermelho. Plano de backup. Preparado? Agora, Vermelho. Hoje o plano de backup. Tá tudo bem agora, Molly. Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão. Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Oi! Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas. Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar. Então, tchauzinho, Molly. Você já pode ir brincar. Obrigado, Vermelho. Obrigado, Vermelho. O bebê não parece estar bem. Vem cá, caminhão bebê. Vamos descobrir qual é o problema. Achei o problema. Você está quente demais. Rápido, mecânicos, peguem água. Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes. Já melhorou. Mas você ainda está quente. Já sei. Ligue o lava rápido, por favor, vermelho. Pronta, caminhão bebê. É hora de resfriar. Prontinho. Prontinho. Agora podem ir para o piquenique. Divirtam-se. Tchau. Vem, azul. Está na hora de dormir. Boa noite, mecânicos. Bob, o que faz aqui a essa hora? Essa não. Você quebrou a roda. Eu posso trocar. Mas será em silêncio. O que vai ficar? Ufa. Essa foi por pouco. Não, 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 não! 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 Prontinho, Bob! Boa noite! Acho que eu... Vou descansar um pouquinho. Ah! Ah... Oh... O que foi, Verde? Oh! A Cat e a Helena estão aqui para colocar os aparelhos novos! Se preparem, mecânicos! Verde? Olá, Gecko! Ah, oi, Cat! Ahá! Hora de instalar aquele kit super especial! Podem ir, mecânicos! Posso falar com ela, Gecko? Aham! Valeu, Cat! O que foi, coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar! Espera! Não dá pra testar sem a Verde! Oh! Às vezes eu também não me sinto bem! Mas a tristeza vai passar! Como as nuvens! Estamos prontos aqui embaixo, Cat! Manda ver, Helene, helicóptero! Manda ver, Verde! Acredita em você! Bom trabalho, Cat! Isso foi mesmo demais! Tudo graças a Verde! Isso aí! Bom trabalho, Verde! Olá, pessoal! Estamos nos preparando para o carnaval! Os mecânicos estão terminando suas fantasias! Eu adorei a jaqueta, vovó! Obrigada, Gecko! O carnaval é cheio de amor! Agora, onde estão os meus queridos mecânicos? Quero ver as fantasias deles! Que banana incrível! Ah! Azul! Meu amor! Não precisa ficar tímida, Verde! Você está linda! Espera! Onde está o vermelho? Vamos lá, amigos! Vamos levar essa festa para a estrada! Qual o problema, amiguinho? Esse é o desenho da sua fantasia? É incrível! De verdade! Tudo bem ficar nervoso, Vermelho! Mas não se preocupe com o que pensam de você! O carnaval é sobre expressar seus sentimentos e ter orgulho de quem você é! E sempre vou ter orgulho de você! Ligue-em seus motores! Ligue-em seus motores! Vamos, Vermelho! Você consegue! Estou tão orgulhoso de vocês! Que o carnaval continue! Ligue-em! Olha, Vermelho! A Cat está vindo! As pranchas antiderrapantes ajudarão a Helena pousar na neve com mais segurança e conforto! Uhul! Muito bem, Helena! Olá, Cat! Olá, Gecko! Olha só! Olha só! A Carrie e o Barry estão criando um boneco de neve! Minha santa chave de fenda! Eles estão à deriva! Rápido! Vamos lá, Chilly! Não se preocupem, gêmeos! Vamos salvá-los! Segure, Carrie! Isso! Não! Cat! Você consegue pegar o Barry? Não problema! Vamos, Helena! Vermelho! Aperte o botão! Conseguimos! Conseguimos! Pena que não deu pra salvar o boneco de neve! Gecko? Opa! Lo siento! Tudo bem, Cat! Esse é o nosso boneco de neve! Ou melhor, um Gecko de neve! Oi, pessoal! Estamos atualizando o Lava Jato pra que ele solte tinta! Pronto, Mamãe Caminhão! Vai! Agora só precisamos esperar a tinta secar! Hum, o que podemos fazer? Que tal brincarmos de esconde-esconde? E um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez! Pronto ou não, lá vou eu! Você viu a bebê e os mecânicos, Mamãe Caminhão? Hum... Hum... Onde será que estão? Tinta secar! 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 Ah, onde será que estão? Acho que eu vou procurar por aqui. Ha! Achei vocês! Agora eu vou me esconder. Até a próxima! Tchau! Bem-vindos à garagem do Gecko. O dia está ensolarado. Por isso, o vermelho vai para o telhado. Ele está instalando os novos painéis solares. Eles absorvem a energia solar e fornecem energia limpa para a garagem. Olá, Bob! O que houve? Você está imundo, sendo que eu te lavei ontem. Tudo bem. Veio ao lugar certo. Ativar lava rápido do Gecko. Prontinho! Já pode pegar a estrada, Bob. Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Teremos que lavá-lo com as mãos. Tudo pronto. Já pode voltar para a estrada, Bob. É isso que está te sujando. Seu motor a diesel já está velho. O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar. Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gecko. Você consegue, Molly! Olha só! Não se preocupe, Molly. Vamos resgatar o seu dino. Vamos lá, pessoal! O Dino está na Fiona! Atrás daquele caminhão de bombeiro! Fiona! Pare! Ah, mas o quê? Sai da frente, sapo! Me deixa passar! Wilbur D. Weasel está passando! Ah! Não! Por que sempre está vermelho? Espere, Fiona! Eu preciso dar uma olhada aqui em cima! Porcas e parafusos! O Dino sumiu! Antes tarde do que nunca! O Dino sumiu! 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 Olha só! O mascote novinho para viajar comigo e o Sly! Cadê a minha câmera? Eu quero tirar uma foto! E talvez eu use esse bichinho para limpar as minhas janelas também! A gente vai procurar Molly! A gente vai procurar Molly! Não se preocupe! A gente teria uma vista melhor de cima! Pelos tiros do parafuso! É o Dino da Molly! Por essa eu não esperava! Cadê o bicho, Sly? Não é possível que tenha desaparecido! Tchauzinho, pessoal! Já estamos quase chegando, mecânicos! Alguém jogou lixo na estrada! Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz! Vamos! Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso! O rastro vai para a esquerda! É o Dillon! O caminhão de lixo! Está caindo da caçamba quebrada! Mas ele não percebeu devido à música alta! Mecânicos, temos que abaixar a música do Dillon! Vamos salvar o dia ao reciclar! Prepare-se para voar! Dillon! Dillon! Sua caçamba está quebrada! Não se preocupe! Eu vou consertá-la! Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo! Prontinho! Prontinho! Separaram direitinho? Nos vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko! Dillon! Abaixe o volume! Ah! Lá vem a Cat! Olá, Gecko! Olá, mecânicos! Oi, Cat! Os mecânicos estão super animados por te ver! Acho que os mecânicos gostariam de voar como você, Cat! Faça esse lixo voar, Sly! Chega de peças irritantes bagunçando a minha garagem tão limpinha! Isso não é lixo! Está certo, Cat! Podemos usar essas coisas! Desperdício não quero não! Dá pra ver que você já teve uma ideia, Gecko! Digamos que estou mirando alto! Pelo trabalho, time! Fomos rápidos como uma flecha! Construímos uma máquina voadora de uma pilha de lixo! Vai, vai, mecânicos! É hora de voar pra bem alto chegar! É isso! Está tudo bem limpinho depois de tirar todo aquele lixo! E ele já sumiu! Eu nunca mais vou precisar ver aquela porcaria de novo! Somos um belo time! Na terra ou nas alturas? Sim, Cat! É verdade! E o céu é o limite pra o que podemos fazer! Olá, pessoal! O Eric veio hoje para fazer um check-up! Veremos se ele está apto para continuar cavando! Quem quer ajudar? Eu vou escolher... O amarelo! Eu sei que quer brincar, mas trabalhar na garagem também pode ser divertido! Começaremos pelo motor, Eric! Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Mandou bem, amarelo! Agora vamos checar sua esteira lagarta! Estamos quase acabando, Eric! Falta ver como está o seu braço! Um pouco de óleo, por favor! Muito bem, Eric! Você está liberado para continuar cavando à vontade! Quer brincar com eles, amarelo? Eu disse que seria divertido! Nos vemos em breve, pessoal! Aqui na garagem do Gecko! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! 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 Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky, antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, Azul! Azul, rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos! Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! São a caminhão mamãe e a bebê! Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Hmm... Darei uma olhada! Uau! Um desmoronamento! Um desmoronamento! Outro desmoronamento! Outro desmoronamento! Estamos presos aqui! Tudo bem! Eu trouxe ferramentas! Precisamos de alguma coisa maior! Nem mesmo Chile conseguiu mover a rocha! Como nós iremos sair? O que é isso? Uau! Não sabia que era tão forte! A caminhão mamãe salvou o dia! É melhor eu chamar o Eric à escavadeira para tirar as pedras daqui! Nos divertiremos em breve na garagem do Gecko! Oi galera! Sou eu, Gecko! Estamos voltando para casa! O que? É o bebê caminhão! O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta! Não chore! Nós vamos encontrar sua chupeta! Vamos, vamos mecânicos! Procure perto daquelas flores vermelhas! Você viu alguma coisa? E perto daquele arbusto verde? Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui em algum lugar! Bebê caminhão! Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum! Azul! Bom trabalho! Você encontrou! Pronto, bebê caminhão! Ah! Tudo fica bem quando acaba bem! Obrigado pela ajuda, galera! Tchau! Que cheiro bom é esse! Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente! Com certeza, isso vai atrair mais clientes! Pode entrar, Eric! Vê se assa logo! Há algo queimando? Há algo queimando? Há algo queimando? Ah! 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 Tá pegando fogo, bicho! Ah! 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 E? Ah! Ah! Socorro! Depressa! Depressa! Agora eu tô ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança! Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor! Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo! Fizeram um bom trabalho! Até a próxima! Tchau! Um buraco! Eu preciso chamar o Dylan e o Eric para consertá-lo! Ah! Santa rodovia! Parece que o Bob está com problemas! Essa não! Ele atolou na lama! Vamos puxá-lo, Chili! Não se preocupe, Bob! Você já poderá voltar para a pista! Abram as portas na maior velocidade! Vamos ajudar um veículo em necessidade! Vamos encontrar o problema! Primeiro, checaremos seus olhos! Podem vir, mecânicos! Seus olhos não são o problema! Vamos checar as rodas! Slavo... Many hin! Tchau! Ow! 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 Ad puppies! Ow! 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 Mostrei o problema. Seu eixo está torto. Relaxa. Vamos consertá-lo pra ontem. Agora chega de zigue-zague. Você já pode dirigir à vontade. O Bob até saiu sorrindo. É sempre bom ajudar um amigo. Bom trabalho, mecânicos. Uma garagem limpa é uma garagem feliz. Que estranho. Ficamos sem energia. Deve haver algo nos painéis solares. Minha nossa! A luz solar está sendo bloqueada. Mas essa não é uma nuvem comum. Acho melhor investigar. Tente agora, Dylan. Eu não estou entendendo. Era para o seu motor estar funcionando. Eu segui as instruções. Bom dia, Sr. Weasel. Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gekko. Eu desisto. Deixa eu dar uma olhada, Dylan. A má notícia é que precisaremos tirar o seu motor, Dylan. Mas a boa notícia é que eu tenho um novinho que será muito melhor para você e para todos os outros. Perfeito! Precisaremos da ajuda do Sol. O Dylan também. Essa bateria ficará carregando com energia solar enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan. Vamos ver, às vezes. Deu certo, Dylan! Bom trabalho, Verde! Clientes limpos são clientes felizes! E um planeta limpo é um planeta mais feliz! Santa chave de fenda, mecânicos! Essa porta está muito presa! Foi você, Tilly? Vejam! É o Trevor, o trator! Ah, parece que você precisa de ajuda! Vem aqui! Ah, mas que ótimo! Eu já identifiquei o problema! Precisamos arrumar o seu motor! Mecânicos, precisaremos de óleo... E... Da chave inglesa poderosa da minha avó! Cuidado, mecânicos! É preciso ser muito forte para levantar essa chave inglesa! Ah, pronto! Está bem melhor! Parecem engrenagens novas! Tente agora, Trevor! Os tratores precisam de um motor forte para carregar peso! Trevor, você pode nos ajudar com a sua força? Podem puxar, amigos! Ahá! Bom trabalho, time! Até breve, Trevor! Tchau! Pronto, Eric! Está melhor! O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro! Não era pra ele estar aqui! Locais de construção são perigosos! O Max está fazendo a maior bagunça! Ah, não! Ele ficou sem combustível! Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar! Vão, mecânicos! Peguem o combustível extra! Essa, não! O concreto vai secar em menos de um minuto! Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? Oh! Oh! O Eric criou uma ponte! O concreto está quase seco! Vai, Max! Vai! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição! Obrigado, Max! Um problema a menos! Até a próxima! Tchau! Tchau! Mandaram bem! Santa chave de fenda! Alguém parece estar triste! Vejam! É o Max, o caminhão monstro! E a sua irmãzinha, a Molly! Vamos ajudá-los! Olá, Max! Olá, Molly! Oh! O gira-gira está enferrujado! Tudo bem, Molly! Vamos dar um jeito nisso! Vejam! É a família Caminhão! Olá, Caminhão Bebê! Está precisando de ajuda com a pipa? Acabei de ter uma ideia! Mecânicos, preciso de óleo e chave inglesa! Pronto, mecânicos! Empurrem! Devagar! Que coisa! Eu estou tonto! Agora, testaremos o meu plano! Prontos, mecânicos! Mas com cuidado! Deu certo! Bom trabalho, mecânicos! Que fantasias incríveis, mecânicos! Prontos pra pedir doces? Sinto muito! Tenho que trocar o óleo da Caminhão Bebê! Vão na frente! Já, já eu vou! Querem doces! Vocês não vão ganhar nada! A menos que me assustem! Isso será impossível! Horrível! Eu terei que comer todos os doces sozinho! Já voltaram? Sinto muito, mecânicos! Pera! Teve uma ideia? Aham! É uma boa ideia! Mais daqueles irritantes pedindo doces! Me deixem em paz! Eu não quero... Você mandou bem! Deu um susto e tanto nele, né? Feliz Halloween! Olá, pessoal! Estamos prestes a instalar o aparelho novo do Trevor! Verde? Pode me passar o... Verde? Verde! 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 Cadê você? A Verde está regando a sua árvore favorita! Uou! Sai da frente, baixinha! Eu vou construir o meu novo café meia boca! E essa árvore aí está bem no meu caminho! Hum! Sai, lata de lixo! Essa árvore já era! Senhor Weasel! Você não pode cortar a árvore favorita da Verde! Por que não? É só uma árvore estúpida! Por que? Maçãs! Aham! Isso me deu uma ideia! Trevor! Pelos meus bigodes! O que está fazendo? O que está fazendo? Viu, Sr. Weasel? A árvore é importante! Ela dá maçãs deliciosas! Você não precisa de um café meia boca quando se tem esta árvore! Você acha que eu prefiro ter maçãs pra comer do que... Hum! Está uma delícia! Estou orgulhosa de você, Verde! Você foi corajosa e protegeu essa árvore! Bom trabalho! As portas da garagem se abriram! É hora de ajudar... Vários veículos necessitados! Santa chave de venda mecânicos! Nossos amigos estão todos com os pneus vazios! Ai, caramba! Parece que os veículos estão cansados de esperar! Porcas e parafusos! Eu nunca tive que consertar tantos pneus tão rápido! Por falar em pneus rápidos, isso parece ser... A vovó! Ah, o meu netinho Gecko! Que tem muito trabalho a fazer! Como você soube? Esse pequeno azul aqui me avisou! Não tem problema pedir ajuda de vez em quando! Muito obrigado! Eu adoro ajudar! E você também sempre me ajudou! E a todo mundo! E agora, crianças... Vamos nos organizar! Vai, vai, vovó! Certo, mecânicos! Eu tive uma ideia! Você tem praticado, Gecko! Eu aprendi com a melhor! Volte sempre, querido! Obrigado, vovó! Minha cabeça sempre roda quando eu trabalho com você! E você sempre rodando com as suas piadas! E agora, quem está com fome? Deveria descansar um pouco, vovó! Mas eu trouxe o seu favorito! A torta de maçã da vovó! Prontinho, vermelho! Novinho em folha! Parece até que foi ontem que eu construí vocês! Mas não se preocupem! Eu mantenho suas plantas em segurança aqui pra saber como consertá-los! Se eu puder colocar as mãos naquelas plantas, eu vou poder fazer os meus próprios mecânicos! E aí, a minha garagem seria mesmo a melhor! Acorde, Sly! Eu tenho um plano artiloso! Sly, o que está fazendo aqui? Onde está o Sr. Weasel? Está com um problema no seu exaustor? Bom, se o Sr. Weasel não está por aqui, eu posso dar uma olhada! Eu vou pegar as plantas! Eu vou pegar as plantas! Poderia me passar um alicate, por favor? Desista, lata de lixo! As plantas são minhas agora! Ufa! Consegui! Tudo certo, Sly! Ei, Vermelho! Você já precisa de um outro reparo? Azul, pode me dar a chave inglesa? Oh! Isso não é uma chave inglesa, Azul! É uma colher de pau! Deve ser a caminhão bebê! Por que ela está tão empolgada? Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel! O guincho eletromagnético! Como é que desliga? Ah! E essa não! Minha nossa! O Sr. Weasel ficou preso no guincho! Está tudo bem, Gecko! Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Azul, espere! O imã atrai todo tipo de metal! Ah, não! Mecânicos! Oh, eu sei, mamãe recicladora! Tenho que desligar o guincho! Mas não posso usar nada de metal! Ah, já sei! A colher de pau! Acalmem-se, amigos! Não esquentem a cabeça! Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira! Ah! Isso não vai funcionar! Ah! 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 Vocês estão bem! Ah! Que bom! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko! Tchau! Ah! 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 Você chegou cedo, Eric! Ah! Ah! Mecânicos! O Eric precisa de alguns reparos! Acordem, dorminhocos! Vocês já passaram a noite inteira carregando! Vamos lá! Vamos consertar o Eric pra ele poder ir embora! Ah! 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 Hum, eu não sei o que há com eles hoje. Ah, é verdade, Eric. Eles não conseguiram recarregar durante a noite. Por isso eles estão assim pra baixo. Venham, mecânicos. Hora de uma saneca. Hum, oh, cheque mate. Eba! Pronto, mecânicos. Já estão com a bateria cheia. Então, hora de voltar ao trabalho. Prontinho. Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko. Não, por favor, papi.